Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha de Hearts of Iron 4 jogando com a Holanda, onde nós vamos desbancar o Reino Unido no 7 mares, né galera? Nós vamos montar nosso próprio império naval aqui e nós estamos trabalhando nisso, nesse momento eu tenho alguns navios, não muitos, provavelmente menos que o Reino Unido, mas eu prometo que nós vamos derrubar a frota naval do Reino Unido, tá? Eu tenho algumas ideias pra fazer isso. Galera, é o seguinte, nós nesse momento nós estamos fazendo a expansão da nossa frota naval, ganhando mais três italeiros navais, que vai aumentar nossa produção naval, isso tá mais do que ok. Depois disso aqui, provavelmente vou pegar, apontar o Comandante Supremo, tá? O Comandante Supremo é ruim, é bom, é ruim, porque ele substitui o meu Marechal, que é muito bom, só que ele é... o meu Marechal é muito bom e ele vai substituir por um que é pior, tá? É isso que eu queria dizer, só que ele vai me dar duas vezes bônus na pesquisa de doutrina terrestre, o que é maravilhoso, tá? Na verdade eu até preciso. Então nós vamos fazer por causa dos bônus mesmo de doutrina terrestre. Por que que eu tô fazendo isso, galera? O que eu preciso nesse momento é dessa... desse foco aqui, que vai ficar pronto em 35 dias. Mas pra isso eu preciso de 10% de tensão mundial. Enquanto não tiver 10% de tensão mundial, eu não vou conseguir. Ou eu poderia também fascistar pra conseguir pegar isso aqui, tá? 10% de suporte guerra. Pegando isso aqui, eu conseguiria ter acesso a essas outras coisas que eu também vou precisar nessa arma de foco. Mas enquanto não acontece duas... uma das duas coisas, 10% de tensão mundial ou virar fascista, eu simplesmente não vou fazer nada. Então eu vou deixar o jogo rolando, né? Eu tô treinando aqui as divisões, vocês sabem dos movimentos do último episódio. Eu vou deixar o jogo rolando e eu volto quando alguma coisa acontecer, galera. Minha escola de cifra do governo tá pronta, isso é muito bom, porque isso dificulta com que as pessoas façam a decrepitação em mim. Isso aqui tá ótimo. Uma das coisas que eu vou provavelmente fazer mais na frente é pegar o antipartizã pra aumentar a resistência... pra aumentar a minha... pra eu conseguir diminuir a rebelião mais rápido, galera. Basicamente isso, tá? De forma mais fácil. E uma das coisas que eu quero fazer aqui, que provavelmente eu vou me aproveitar, é roubo de projetos. Eu estou pensando seriamente em roubar projetos de... militares, tá? Das outras nações. Eu acho que isso vale muito a pena, isso dá um boost de tecnologia muito alto, tá? Isso aqui seria bom caso nossos agentes forem pegos e eu poderia aumentar ainda o meu nível de criptografia, tá? Eu acho que eu vou com roubo de projetos, por enquanto. Vou com roubo de projetos. E outra coisa que eu vou fazer é pegar... Ciência de filtração, risco de filtração. Essa mulher aqui é espetacular. Ela é linguista ainda. Vamos pegar ela. Perfeito. O que eu vou fazer é o seguinte, galera. Agora com dois agentes, eu tenho... Eu tenho... Eu posso fazer algumas operações, tá? Por exemplo, eu posso preparar... Vamos testar isso. Vamos ver como é que isso funciona. Eu vou preparar a infiltração no exército, tá? E eu quero ver que tipo de tecnologia militar a Bélgica tem. Vamos ver, galera. Vamos testar, né? Vamos testar. Vamos colocar os dois agentes aqui. Perfeito. Eu vou precisar de uma fábrica civil aqui pra fazer isso. Então, vamos preparar e vamos começar quando estiver pronto. Ok. Vou deixar essa coisa aí acontecer. Vai acontecer em vários dias e isso tá ok pra mim. Perfeito. Engenheiros. Acabou de ficar pronto. Tem algumas coisas aqui que eu quero. Tem algumas coisas aqui que eu quero. Eu poderia melhorar um pouquinho minha... Galera, agora que eu reparei, eu tenho 131 pontos de experiência naval. Eu vou usar essa experiência naval e eu vou com interditação de comércio porque isso aqui me dá o maior bônus na minha frota de submarinos, tá? Eu acho que essa aqui é mesmo, certo? Muito mais forte. Essa frota, consegui ler esse primeiro. É, isso aqui. Definitivamente é isso aqui. Maravilhoso. Mudando de popularidade ao fascismo. Sinto bem que nós vamos fascistar mais rápido. Frente Unida Chinesa se forma. O Congresso Norte-Americano quer dizer que vai ter guerra do Japão com a França, certo? Desastre em Denburg. Guanxi se juntou à frente chinesa. Cadê? Cadê a guerra? Cadê? Cadê? Suba. Tensão Mundial. Calma aí. Ué, cadê? Ei, Japão. Vai ficar me sacaneando? Sacanagem. Roubo de projetos. Perfeito. Eu vou pegar pílulas de suicídio porque eu não quero que meus agentes sejam pegos. Artilharia de entreguerras que é maravilhoso. Eu vou pegar... Essas coisas aqui eventualmente eu vou pegar. Eu sou muito tentado a vir nas doutrinas aqui, galera. Muito tentado mesmo. Mas já que eu não estou achando outras coisas pra pegar aqui por enquanto... Na verdade, vamos melhorar nossos rifles aqui um pouquinho. Preparação naval acabou de acabar. E eu ainda não fascistei. E nem eu tenho 10% de tensão mundial. O que eu vou fazer, galera? Eu vou forçar o fascistamento aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer é... Difamar o governo. Tá. A gente vai difamar o governo. Porque isso vai diminuir a popularidade democrática. E eu vou ficar mais perto aqui do fascismo. Pílula de suicídio. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu acho que... Tinta invisível também seria bom, né? Não com tinta invisível, galera. Isso aqui está acontecendo. Perfeito. Não com tinta invisível. E daí eu vou parar de investir naquilo ali. Porque eu vou precisar das minhas fábricas. Ok. O Japão declarou guerra contra a China. Perfeito. O que nós vamos fazer? Eu tenho 10% de tensão mundial. Imediatamente, tá? Imediatamente, galera. Nós vamos pegar... Força acima de sangue. Ah, não. Sorry. Não isso aqui. Isso aqui não. Isso aqui não vai funcionar. Proteger contra a Inglaterra. Imediatamente. Antes que dê problema. Galera. Eu acho que eu vou pegar um pouquinho de defesa passiva aqui. Falei que eu não ia fazer isso. Mas eu vou fazer. Um pouquinho vale a pena. Porque isso vai dificultar os caras a montarem redes em mim. Outra coisa que eu estava olhando aqui. É que a nossa operação ainda está em andamento. Mas ela está quase terminando. Faltam 15 dias. Perfeito. Comecei aqui a proteger contra a Inglaterra. E nós estamos indo bem. Nós estamos indo bem. Eu pretendo roubar alguma coisa da Bélgica. Proteger contra a Inglaterra. Acabou de ficar pronto. Maravilhoso. Significa que agora eu posso pegar a guerra contra o pacifismo. Final. What? Agora eu preciso de 15% de atenção mundial. Ah, eu fucking kid me. Ok, galera. Vamos realizar um referendo aqui. Nós temos pontos suficientes para isso. Bom. Vamos virar fascista. Perdi um pouco de estabilidade, etc, etc. Mas está ótimo. Então, virei fascista. Então, o lado bom é que eu posso pegar essas coisas aqui agora, tá? Então, primeiro, força acima de tudo. Vamos descer aqui. E enquanto isso, eu ainda não posso clicar para diminuir o debuff. Minha infiltração no exército foi concluída. E aí? Agora a gente vai para a operação mais difícil. Na verdade, eu vou ter que reconstruir minha rede aqui, né? Que zerou, por algum motivo. Por algum motivo, galera. E depois a gente vai com... Cadê? Roubar projetos militares. Depois a gente vai com isso aqui, ó. Mas eu preciso de 50 de força militar. Eu preciso de mais um agente também. Oh, God. Defesa passiva ficou pronta. E agora eu vou parar, galera. Agora eu seguro, tá? Agora chega. Chega. Vamos usar minhas fábricas para, de fato, me edificar aqui. Mal parei. Já veio interdição de comércio aqui. Maravilhoso. Eu vou esperar juntar essa pontuação aqui para eu pegar as próximas coisas. Enquanto isso, nós poderíamos, talvez... Let me see. Nós poderíamos, talvez, pegar isso aqui, por exemplo. Que é 72 dias e vai melhorar o lançador de torpedo. É, nós vamos fazer isso. Agora eu vou começar a investir nos navios, galera. Pesado, pesado. A gente precisa muito de submarinos tecnológicos. Muito mesmo. Galera, uma coisa que eu vou fazer aqui é treinar... Até três motorizados aqui, talvez. Até três motorizados. Até passar eles aqui para cima. Eu pretendo treinar esses caras. Só uma vez. Eu preciso desses caras aqui. Então eu vou deixar eles treinando. Força acima de sangue. Perfeito. O cara já está me convidando para a facção dele. Por enquanto não, Raik. Talvez eu até devesse entrar. Quanto que está? Pera. Raik, se eu entrar... Vamos ver isso. Não muda muito a tensão, né? Não muda muito. Então eu pretendo entrar. Porque eu quero fazer uma coisa aqui. Entrei. Eu vou gastar 50 pontos aqui para não me tornar o mestre espião. Assim eu vou ter mais um slot aqui para agentes. E assim eu vou poder roubar coisas aqui da Bélgica. Simplesmente para esse que eu entrei, galera. De verdade. Então, enquanto isso acontece. Eu quero pegar... Adoraria pegar isso aqui, mas eu ainda não consigo. Pacifismo. Essas coisas aqui vão me dar força. Mas eu preciso de tensão mundial. Isso aqui eu preciso de tensão mundial. Quanto de tensão mundial eu tenho nesse momento? 12. Subir para 15. Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Eu sinceramente acho que vai demorar. Aqui embaixo... Força. Eu não quero me juntar. Bom, eu já me juntei, né? Esse é o problema. Eu vou ter que sair da facção. Se não quiser vir por esse lado. Se eu quiser vir por esse lado. Eu deveria ter pego isso aqui antes de entrar na facção. Demais, sorry. Eu quero sair da facção. Sorry, sorry, sorry. Mas aquilo ali não dá para eu pegar. Vamos por aqui. Pegar aquilo ali e depois a gente entra na facção. De fato. Lançador de surpresa do melhorado. Maravilhoso. Quantos pontos eu tenho? 81. Quase lá. Quase tendo 100 pontos, né? Próxima classe de submarinos ainda demora um pouco. Eu poderia pesquisar isso aqui. Usar 50 pontos para pesquisar em 80 dias. Na verdade eu vou fazer, eu acho. Acho que vale a pena, galera. Acho que vale a pena. Vamos pesquisar isso aí em 80 dias. Galera, é importantíssimo também. Eu vou editar essa divisão aqui. Então, isso aqui vai ser meu 20 vídeo com suporte. Olha o que eu descobri, galera. Recentemente, olhando um vídeo, eu nem lembro onde. Isso aqui é minha divisão de infantaria. Repara que ela não tem ajustadores, tá? Ela não tem bônus para passar por terreno, nem coisas desse tipo. Olha o que acontece se eu adicionar um fuzileiro naval aqui. Olha os bônus que eu ganho automaticamente. Anfíbio. Mais 5 de ataque. Anfíbio. Mais 3 funções de ataque se for pelo rio. Mais 3 funções de ataque se for pelo pântano. Só de eu adicionar um fucking fuzileiro naval e isso eu vou para 28. Então, definitivamente nós vamos fazer isso. Além disso, o que eu quero aqui é artilharia de suporte. E anti-aéreo. O que eu acho que eu tenho mais, tá? 25 pontos. Eu acho que eu tenho até mais do que 25 pontos. Vamos adicionar aqui, então. A gente vai ter esses bônus aqui, mais aquelas coisas ali. Deixa eu ver quantos equipamentos de suporte eu tenho. 300 pontos. Se eu colocar... Ah, eu não vou ter pontos suficientes. Se eu colocar engenheiros aqui... É, acho que dá para colocar engenharia. Definitivamente nós vamos com engenheiros aqui, então. Ok? Vamos ver. Como vai ficar meus equipamentos. Tá bem, né? Ficamos bem. Ok. Vou esperar dar 10 pontos aqui e nós vamos colocar os engenheiros. Galera, eu vou pegar esse sistema de controle de fogo aqui, tá? Se bem que isso aqui é mais para navio. Eu tenho quase certeza que submarinos não usam isso. Deixa eu dar uma olhada. Quase certeza não, mas eu suspeito. Eu suspeito fortemente que submarinos não tem aquele controle de fogo. Tem espaço para módulo, motor e torpedos. Ele não tem controle de fogo, né? Porque, por exemplo, esses... Não navios de defesa do conselho, mas navios maiores. Cadê? Tem algum navio maior aqui? Não sei. Não, só tem cruzadores. Tá bom. O cruzador é o maior que eu tenho. Esse aqui, ele já tem sistema de controle de fogo, certo? Aqui, ó. Sistema de controle de fogo. Então, aquilo ali não ajuda os nossos submarinos. Então, não quero aquilo. Não faz sentido, já que eu vou usar submarinos apenas. O que eu vou pegar aqui... Deixa eu ver isso aqui. Em 186 dias. Vamos com isso aqui. Bônus de pesquisa. Yeah. Arma de suporte 1 acabou de acabar. Vamos com a arma de suporte 2. Tá? Deixar minha infantaria o mais forte possível para a gente atacar a Bélgica, né? Galera, Holanda em primeiro lugar. Acabou de acontecer aqui, hein? Isso é maravilhoso. E nós temos 15% de tensão mundial agora. Tá? Isso significa que nós podemos pegar... Cadê? Isso aqui. What? What? Por que eu não posso pegar isso aqui? Mais do que 15%. Mas eu tenho mais do que 15%. Hey! Tá, galera. Agora eu preciso de um pouquinho mais de tensão mundial que a coisa não está funcionando. Deixa eu ver se entrar na facção... Ou... Bota. Será que a gente não vai conseguir entrar? Pera aí. Deixa eu melhorar a relação com você. Melhorar. Vai. Calma. Calma, guy. Deixa eu entrar na sua facção. Coisa rápida. Ah! Caiu para 14%. Deixa para lá. Esquece. Vamos pegar isso aqui. Isso aqui? É. Isso aqui. Porque vai me dar estabilidade. Vai melhorar um pouquinho a mobilização e tudo mais. Sem gastar pontos. É isso. Ok, galera. Agora a gente consegue pedir para entrar. Na facção. Subir para 0,15. Ah, eu preciso testar, né? Vou perder 15 dias, mas whatever. Eu realmente preciso testar. Vale a pena tentar aqui. Ah, ok. Dá para ir contra o pacifismo. Yeah! Meu Deus! Que dificuldade. Tá? E só depois desse foco que eu vou começar a reduzir os meus debuffs aqui, galera. Só depois desse foco. O lado bom é... Vou me tornar o mestre. Pum. Aí. Ok. Oh, não! Muito tempo. Ok. Iris, vale iris. Detonador magnético já foi. Tá? Não tem nada exatamente que a gente possa pesquisar por agora em questão dos submarinos. Eu poderia tentar vir com os submarinos nível 3 bem à frente do tempo, mas eu não acho que vale a pena, galera. Eu realmente... Talvez valha. Talvez valha um pouquinho. A velocidade e tal, não sei o que. Sempre é melhor, né? Talvez valha a pena. Mas ao invés de ir tão à frente do tempo assim nos submarinos, eu vou pegar outra coisa aqui que vai me ajudar, que são navios, tá? Eu vou precisar... Perdão. Que são... Que são aviões. Eu vou precisar de caças e eu vou precisar de bombardeio... Cadê? Bombardeio naval, né? Vou precisar dessas duas coisas aqui pra me ajudar nas... Bombardeio naval nem tanto, mas caças seria interessante, tá? Eu vou... Não quero eu pegar caças mesmo. Talvez ir com a artilharia nível 2 seria melhor na frente do tempo. Isso aqui eu vou demorar a fazer. Talvez ir com a artilharia nível 2 seria melhor, galera, do que caças. Ok. Vamos com a artilharia nível 2, eu acho. Não! O meu agente foi capturado. Que porcaria, galera. Que porcaria. Pior que eu acho que pra resgatar o agente... É, eu preciso de outro agente. Ok. Vou tentar resgatar esse cara aí. Eu vou gastar um monte de fábrica civil e unidade... Equipamento e suporte. Fala sério. Vou tentar resgatar ele. Anschluss. Wow! Lá vai. Atenção mundial lá pra cima. Cifra totalmente decifrada. Isso é ótimo. Porque eu vou ativar isso aqui quando nós vamos atacar a Bélgica. Isso aqui vai me dar um ótimo bônus de vantagem tecnológica em cima deles, tá? Arma de suporte. Perfeito. Nível 2 já. Eu acho que o nível 3 ele é bem caro, né? 336 dias. Não vale a pena. Poderia ir com o segundo nível aqui dos meus arras. Foco de guerra contra o pacifismo. Isso aqui é esplêndido. Aquilo ali é maravilhoso, tá? Então, beleza. Vamos com o programa... Isso aqui eu ainda não consigo pegar. Vai gastar alguns dias. Vamos com esse programa aqui. Isso aqui vai me dar mais estabilidade. Vai me dar mudança de popularidade no fascismo. Mas, principalmente, vai me dar população recrutável, tá, galera? Principalmente. Ok. Além disso... Além disso, agora eu tenho que começar a clicar isso aqui, ó. Cadê? Não inundar... Cadê o negócio? Isso aqui. Eu tenho que escolher uma dessas três opções, tá? Para conseguir tirar o meu espectador em choque da grande guerra, tá? A cada clique que eu fizer aqui, isso vai me dar 10% de população recrutável, o rendimento de Fargo mais 5%, produção das docas de 4%. Significa que... Cadê? Aqui. Eu tenho que clicar cinco vezes. O detalhe é... Isso aqui fica ativo por quantos dias? Vou clicar aqui por 60 dias, tá? Então, cinco vezes são 300 dias. Então, só daqui a um ano, para a gente conseguir fazer alguma coisa. Iliz, olha iliz, galera. Jogar com a Holanda é assim. Galera, aparentemente eu consegui resgatar os meus agentes aqui, né? Então, uma das coisas que eu vou fazer agora, é começar a espalhar minha rede, tá? Aqui na França. Porque uma das coisas que eu vou começar a fazer agora é começar a quebrar a criptologia da França, tá? Porque eu pretendo atacar eles e eu tenho que ser muito rápido no ataque. Guerra Espanhola acabou. E por incrível que pareça que ganhou, foram os fascistas dessa vez. Que coisa. Ok? Thank you. Yay! Posso me tornar mestre espião? Quero fazer isso, tá? Em 30 dias eu vou poder colocar mais um cara aqui. O programa foi feito com sucesso. Eu poderia descer aqui e pegar meu foco de conquistar a França de uma vez por todas. Mas eu não acho que vale a pena. Isso aqui vale muito a pena, porque isso aqui vai me dar população recrutável, galera. 1% de população recrutável, tá? E menos 10% no treinamento. Isso aqui também vale a pena, porque vai me dar doutrinas, tá? Eu vou com... Eu vou com doutrinas primeiro. Acho que eu vou com as doutrinas primeiro. Acho que vale a pena. Ok? Vamos com as doutrinas primeiro. E vamos recrutar esse agente aqui. Marquina de computação. Perfeito. Maravilhoso isso aqui. Eu posso pegar mais... Posso expandir isso aqui um pouquinho? Poderia. Vou pegar edificação, eu acho. Uma escolha aqui da experiência da voa ainda tá longe, então isso tá ok. Uau, tô devendo 10... Comprar 24 aços de você. Significa uma coisa a menos. Ok. Ok. Vamos recrutar meu agente. Perfeito. Recrutar um cara aqui. Missão de controlar comércio, pressão diplomática. Não, não quero exatamente isso. Vou botar de problema, posicionar resistência, linguiça. E durão, não. Nada disso. Capitura de cifra, captura de cifra, etc, etc. Isso aqui é bom, na verdade. Vou pegar esse cara da captura de cifra. Ele é... Ele é alemão. Quanto de... De spy eu tenho em você? Eu já perdi toda a minha força de novo. Aparentemente eu já perdi toda a minha força em você de novo, né? Fala sério. Vou me espalhar aqui de novo. Bota. Por que eu não posso clicar aqui? Tá errado, né? Quero clicar aqui. Eu não quero a silenciosa. Perfeito. Deixa ele subindo aqui também. Porque eu quero muito, tá? Quero muito tentar roubar coisas militares desses caras. Eu já me enfio... Eu posso roubar projetos militares. É... É minha... É minha intenção aqui. Vai demorar 120 dias. Acho que dá tempo. Obviamente eu esqueci de clicar aqui, galera. Obviamente eu esqueci de clicar. Galera, minha astilharia nível 2 ficou pronta. Eu não vou descer aqui mais. Não vou arriscar a descer mais. Não vou pegar anti-tanque, não. Acho que não vale a pena por enquanto. E eu estou quase... Isso aqui é a frente do tempo. Do gloriaia 251 dias. Torpedos elétricos. Uau! Isso aqui seria muito bom. Chance de revelação dos torpedos menos 25%. Uau! Isso aqui é muito a pena. Eu queria muitas doutrinas. Mas isso aqui vale muito a pena. Ok. Eu vou gastar os 50 pontos com isso. Eu realmente acho que vale a pena. E artilharia guincheada. Eu vou trocar para outra artilharia. É uma porcaria. Porque eu perdi toda a minha eficiência. Mas... É... Iris o ariris. Artilharia as melhores. E eu não estava negativo nas artilharias mesmo. Então... Então... Agora eu não vou te esquecer, seu maldito propaganda antipacifista. Mais um dia. Mais um dia. Mais... Ok. Vamos clicar. Contar comandante supremo. Beleza. Peguei os bônus, né? Para pegar minhas tecnologias militares. Eu posso pegar pesquisa de arma, artilharia de suporte. Ou isso aqui também que me dá produção de licença e tudo mais. As duas coisas são ótimas, tá? Mas eu vou segurar um pouquinho isso aqui. Isso aqui eu não preciso. Isso aqui seria interessante. Mais combustível. Doutrina naval. Sim. Antiaéreo nível 1. Perfeito. As coisas aqui estão muito à frente do tempo. Eu estou pensando seriamente em começar a pesquisar tanques. Tipo, muito sério. Vou pegar engenheiros nível 2. Daqui a pouco eu posso pesquisar minhas novas armas. Ou é um engenheiros nível 2. Ok. Galera, uma coisa que é bem importante, antes que eu me esqueça, é de pegar meus traits aqui, tá? Então, com você, penetração de torpedo e infiltragem, ou chance de revelação de torpedo de menos 15%. As duas coisas são ótimas. Tipo, são muito ótimos. Recarga de torpedo de 25%. Chance de acerto. Sancho de revelação e chance de acerto. Gosto das duas coisas. Mas eu gosto da penetração também. Vou pegar isso aqui. E vamos pegar isso aqui. Recarga de torpedo de 25%. Ok. Ah, dá para pegar os dois? Beleza, vamos pegar os dois, então. Planidade do tamanho da frota de inimigos, o que não interessa, visibilidade menos 20%, que é maravilhoso. Ok. Esse cara aqui é muito forte, ele é extremamente open, tá? É tipo, ele é muito open. E meus generais aqui, deixa eu colocar o outro Marechal aqui, né? Defesa entre enxeramento máximo, velocidade de planejamento. Meu Deus, esse cara é horrível. Esse cara é horroroso, ele vem com defesa. Não! Vamos pegar o organizador para ele. Ok. Vamos ver se esses caras têm trades. Eu acho que não tem, né? Então, ok. Perfeito. Galera, eu acabei esquecendo de tirar esses caras daqui, ó. Importantíssimo. Deixa eu passar eles para cá. Perfeito. Porque os caras já tinham treinado. E é isso, né? Pera, não, não, não. Vocês estão do lado errado. Vocês têm que vir para cá. Perfeito. Estou me esquecendo sempre. Ok. Isso aqui tá bom. Galera, eu vou aproveitar que eu tenho experiência de exército. Eu acabei me esquecendo também. E adicionar os engenheiros aqui, tá? Isso aqui vai consumir um pouquinho os meus equipamentos de suporte. Mas isso tá ok. Hungria, Cor de Munique, etc, etc. Tensão Mundial lá em cima. Oh, God. Tensão Mundial, caia. Eu não posso deixar. Você não pode ter 30 de tensão Mundial. Senão eu tô ferrado. Alicerce da Defesa Colonial. Beleza. Isso aqui me deu a doutrina naval. E aí? Eu poderia... Submarinos. Você vai precisar de um modelo nível 3? Edificação nível 2. Perfeito. Ainda tá muito à frente do tempo ir para o nível 3? Eu acho que tá, mas eu acho que vale a pena. Vamos começar a pegar os bônus de pesquisa aqui. Perdão. Os bônus de produção nível 3, galera. Galera, nosso foco acabou, tá? Só que eu estou a 49 dias de terminar a última passada da propaganda antipacifista que eu preciso, tá? Pra remover esse fucking debuff de uma vez por todas. Então, eu não vou escolher outro foco. Nós vamos aqui juntar poder político e tudo mais. Não tem problema. É até bom pra falar a verdade isso. E depois nós vamos ride away com Holanda unida, tá? Nós vamos declarar guerra contra a Bélgica e contra Luxembourg. Dinheiros nível 2, maravilhoso. Eu acho que não vai dar pra dar um bust muito maior agora. Recon eu não estou conhecendo. Eu não estou usando por enquanto. Eu poderia ir com nível 2 de equipamento. O problema é que esse equipamento, ele costuma mais de aço, não é isso? É. Ele vai ser um pouco caro em questão de aço, só que o bônus dele a mais é bem forte. Então, talvez valha a pena. E outra coisa que nós deveríamos descer são nas doutrinas, né? Infelizmente, eu não tenho pontos, mas eu gasto 165 dias apenas. 140 dias para os próximos equipamentos. Vamos com os próximos equipamentos. Vamos ver. Acho que vale a pena. Ok. Quase lá, galera. Quase lá. Meu Deus do céu. Vamos aqui. Se prepara. Se prepare. Se prepare. Se prepare. Em 60 dias. É isso. Em 60 dias a gente vai derrubar esses caras. Galera, uma coisa que eu estou fazendo aqui enquanto isso é me infiltrando no exército francês para roubar a tecnologia deles. Dos expersas nível 3. Maravilhoso. Vamos com mais produção pegando isso aqui. Torpedos elétricos. Lindo, lindo, lindo. O que eu quero fazer é pegar isso aqui à frente do tempo. 108 dias nós teremos submarinos nível 3. Uau. O que é isso? É ruim. Porque o Reich alemão está aumentando a quantidade de... Ele está aumentando a tensão mundial. E já está meio alta demais. Então vai ser meio complicado. Eu sinceramente não sei quanto a tensão mundial vai aumentar quando eu declarar a guerra na Bélgica. Vamos ver, galera. Vamos ver. Falta poucos dias. Ok, galera. Chegou a hora de declarar nossas guerras. Eu vou declarar as duas guerras simultâneas contra Luxemburg e contra esses caras aqui. Eu não vou chamar o Reich alemão. Definitivamente eu não vou chamar o Reich alemão. Seria bem ruim chamar eles, na verdade. E imediatamente eu vou selecionar esse foco aqui. Porque se nós não fizermos ele agora, provavelmente daqui a pouco nós não teremos mais tempo. E aí eu vou colocar todos os meus generais aqui. O primeiro general que eu quero, eu gosto muito, galera. Mas muito mesmo do general de velocidade. Que pena que eu não consigo pegar ele, tá? Eu gosto muito dele. Eu acho ele extremamente forte. Vamos pegar ataque dos exércitos. Bom. Vamos pegar, por enquanto, o cara... Cadê? Esse cara aqui das divisões. Pronto. E... E só? Acho que só, galera. Ataque dos exércitos motorizados, talvez? Praticamente não tenho. Eu acho que, sinceramente, nem vale a pena. Eu vou segurar esses pontos aí. Talvez a gente possa fazer alguma coisa. Por exemplo, subir para a economia de guerra. Uau! Isso aqui seria maravilhoso, né? Vamos subir para a economia de guerra, galera. Ok. É maravilhoso. Vai nos dar várias fábricas aqui. Inclusive, vamos de novo aqui com o nosso combinado, né? Com o nosso combinado. Isso tá aberto. Perfeito. Vamos declarar essas guerras, galera. Vai dar certo? Não sei. Cruzei os dedos aí. Eu preciso muito que os aliados não entrem na guerra. Se eles entrarem na guerra, a gente tá enrolado. É simples assim, tá? É simples assim. Ok. A minha esperança é que esses caras aqui atravessem bem rapidinho. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Sério que eu não consigo? Você isso e isso. Perfeito. Você isso. Isso. Perfeito. Isso, isso Daí pra cá Pra cá Pra cá, pra cá Alguma coisa assim Eu quero tentar capturar esses caras bem rápido Sem perder muito recurso aqui, né, galera Uma coisa que nós não podemos esquecer é Olha só, galera, vamos ver como é que funciona Olha só Eu tenho, atacando em várias direções Eu estou com vantagem da inteligência, né Porque eu tenho Spy Network, tudo mais, tudo mais Então tem um monte de bônus por conta Disso, vamos ver se aparece aqui Diretamente, vantagem da inteligência Mais 6%, tá vendo? Então o que a gente vai fazer Aqui é o seguinte, eu vou revelar Para o mundo a criptologia Belga Pronto, pronto, ok, agora olha só Vamos clicar de novo Tem que esperar? Atualizar? É, atualizou Apareceu isso aqui agora Cifras do inimigo codificada Vamos ver se aparece isso aqui Na verdade não, né Na verdade não Não parece assim Mas esses caras vão capturar É, assim, né Seria muito difícil eles não capturarem Eles já estão capturando Eles estão empurrando aqui Uma vez que eu empurrar aqui, acabou Preciso ativar isso porque eu esqueci, né Ou talvez eu tenha ativado isso Só não me lembrava Você quer me mandar coisas, equipamentos? Eu aceito Pode me mandar Eu aceito Agora voluntários dessas coisas aqui Não, por favor, não Ok Acho que agora eles já capturaram Perfeito Esses caras capturaram Eu acho que eu capturou Ótimas notícias Peguei um monte de equipamento Que era exatamente o que eu precisava, né Eu vou pegar tudo Vou pegar tudo Perfeito Lembrando que eu ainda estou na guerra Governo provisório de Burundi O que é isso? Criaram uma colaboração Com o Burundi What? O que é Burundi? Eu nem sabia que eu tinha isso aqui Você está em guerra comigo Nossa, você está em guerra com Luxemburgo Ok Colaboração governamental Gostei Whatever E agora, galera Nós vamos Ride Away Trazer esses caras para cá Fazer uma coisa assim E ativar isso aqui, né Além disso Esses caras Que eu gostaria de devolver Todos eles Para Luxemburgo Para Para as colônias Perdão Para as colônias Agora eu tenho equipamento Que é maravilhoso E eu preciso desses equipamentos Eu vou treinar Algumas divisões Dessas aqui Talvez Trinta divisões Consigo treinar? Consigo? Sim, fácil Então vou treinar até mais Quarenta e oito Vou treinar Sessenta divisões Sessenta divisões Ok Vou treinar essas divisões Que vão ser necessárias para mim E deixa eu capitular Luxemburgo enquanto isso Felizmente Muito felizmente Os caras não entraram Se eles entram Eu estaria ferrado Perfeito Hello there Mais equipamento capturado Maravilhoso A gente precisa muito Desse equipamento Ok Perfeito, galera Então Agora Uh Já consegui uma conquista ali Inclusive Nesse meio tempo Yeah E eu posso Repudiar o atacado É isso Controla, controla Será acontecendo como Léo Bélgicos É isso Vou repudiar O tratado Hello there É isso, galera Agora nós somos o Léo Bélgicos Significa que provavelmente Nós vamos ter muito mais Dano Paulo Agora eu preciso gerenciar Minhas fábricas Eu preciso Fazer um monte de coisa Aqui agora, galera E eu vou deixar Para fazer essas coisas No próximo vídeo Mais que um prazer Ter vocês comigo Meu nome é o Aka Aquele abraço Até mais Tchau, tchau 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 Tchau